Atua em coca, anos de copa, planos de sobra, beat de skate, rima, manobra Mil aventuras, tipo agora, odeio glória, fecho com Deus, então é glória Vem, vem, ei Essa é a batalha do relógio, no estilo sentismo Quem não botar a mão pra cima tá com Deus Não toma, batalha de MC Estilo sentismo, quem não botar a mão pra cima tá Vem, é o rap do DF Satisfação em relógio, eu tô lá pra rimar E o que que vai acontecer com vem que me vira rima Então, não dá nada não, vamos ver o que vai dar Isso respeito eu vou manter, é claro em primeiro lugar Mas se me atacar, nós é claro, vai é revidar Porque eu sou Otácia e Lange, o bagulho não vai lombrar Se lombrar, os mano não tá por mim Eu resolvo é sozinho, índio desde curumim Eu respeito também a batalha e vou pra contigo Só que uma dica, não é só lá que tem bandido Nós tamo junto, máximo, respeita a sua pessoa Só que o look deu papo que a bala voa Muda de mosca, noite fria, morro à toa Involta o espírito do samba, demônio tá na garoa Mas mesmo assim, sua tribo é de indígena A indígena caminha na minha nave com nau e os alienígena Cê falou de tribo da periferia Mas aí sem certeza que hoje cê vai ser o esparro E eu não represento a tribo da periferia Eu só é de bandido, não pra boy tocar em carro Tu faz barbo fama ou por muvuca Se é bandido então escolhe Ou tu vende ou tu usa Se tu usar e vender, não vai lucrar Se vender e lucrar, cê vai dever e os cara vai cobrar Mas aí olha só, a vida é louca Como é que os cara vai me cobrar Se eu sou o dono da boca E aí olha só, hoje você tá sozinho Cala o trumão na minha quebrada, era aviãozinho Esse é o problema, você é o dono da boca Quem fala muito vai morrer igual Fernando Pessoa E na quebrada quem muito sabe não fala nada Quem fala muito sem grana não vive nada Mas olha só, você não é um vacilão Eu não tenho grana, mas aí pergunta isso pro meu colchão Então toma cuidado, você falou de boca Eu sei o que eu vendo, eu sei o que eu falo Minha vida não é só louca Só que eu também sei, tô vendo, cê curtindo a lombra Seu colchão tá com dinheiro, eu vou usar de micro-ondas E você sabe que em vez de gasolina Solta a base de bum-bep, meu flow vai servir de rima Mas olha só, rap aqui, você fuma formão Você me taca fogo com gasolina, eu te taco com etanol Mas aí etanoia, toma cuidado, o bagulho é louco O Portuga deu na minha quebrada e passou sufoco Cê quer tacar fogo e mim mesmo com etanoia Quebrada é cheia de traíra, cuidado com quem te apoia E muitas vezes cê tenta tirar minha fita E quem tu considera amiga, ao mau tempo, me passa fita Pesadão familiar, faz muito barulho pra essa batalha Rapaziada, foi só o primeiro da roda da final ainda Daquele jeitão Quem acha que o Zay foi superior, faz barulho Mas quem acha que o índio foi superior, faz barulho Bicho, tá mais dividido de coração de microfilis, jurados, três, dois, um Amos no Zay, primeiro round, que voltei ali mesmo Teco nos beats Rapaziada, vem geral não vai bem, na moral Bicho, esse é o melhor beat do mundo, velho Uma esse beat, tá ligado? Um sempre perfeito, cara Aí rapaziada, vem geral, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Porque nós almeja a cultura, tá ligado? Então vai ser raaaal E quem almeja a cultura, o dia chega o fã de ser batalha É batalha É batalha Quem almeja a cultura, o dia chega o fã de ser batalha É batalha A batalha é do relógio, na final ganhei meu bônus Tira a vida de Caironte, cê me chama, é de Cronos O Deus do tempo ou então do contratempo Faça igual carões e minha voz vai voar com vento Noite fria igual minha alma e quente igual seu crânio Afinal de conto o terrorista é iraniano Você escolhe qual a nacionalidade Cê escolhe o tema, a base eu te mostro a agressividade Mas olha só, e aí sim E hoje nessa final vai ser o teu fim E você falou de um terrorista O Osama não morreu, tá no estúdio fazendo um speech pra mim Tô mal cuidado, moleque, cê não me entende Isso é Senand, é uma pro minha vertente Cê falou dos amigos que me rondam Cê não sendo muito bem, porque aí você me entende Osama que era o homem bomba Na quebrada você tá na lama Vira o homem lama Enquanto tá em prol da fama Eu tava mesmo pela grana Fazendo o meu dinheiro por amor e não por fama Mas olha só, não tá uma uva Eu tô na lama porque eu dancei no rave e caiu a chuva Então, vamos ao cuidado Pensar já adiante O índio é da lama, de lá que vem os diamantes Índio, cuidado com onde você caminha Muito cuidado com quem você chama de gangue Cê dançou a dança da chuva, mas foi chuva de sangue E o sangue que tava jorrando era o seu O mico do passinho aí, geral, viu que cê perdeu É, 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 é Mas olha só o zen, certeza cê vai passar a ebecha A minha gang é uma caneta e o arco e flecha Então toma cuidado, eu peguei a pena Mandei uma carta pro palçado pra resolver uns problemas Arco e flecha sabe da caneta, cê não soube Sou índio do MK, chama o zen de Nightwolf Agora se cê não entender a referência Eu sou do antena, que capito mesmo é qualquer frequência É qualquer frequência Mas hoje eu tento explicar minhas palavras E eu não escrevo minhas imãs com a pena Porque eu sou índio, minhas imãs é só um sinal de fumaça Descerou! 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 Tem que ser mais alto! Descerou! 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 Te ajeita rapaz! Eu quero outro jurado pelo amor de Deus! Ai família! Quem que é terceiro round pra barulhoz? Vou chegar, vou chegar! Pessoal, quem começa? Eu. Quem começa é o zen! Eu posso puxar o vibe? É isso aí! Deco nos beats! Como é que é rapaziada? Vem já lá na vibe, botamos pra cima quem tá pelo movimento hip hop Quem tá aqui à toa, quem vem só pra se drogar Quem tá aqui curtindo rima, quem tá curtindo lombra Quem tá de boa, quem tá na manha, quem tá com frio E se tu... como eu... Grita ri bem, ri bem Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita ri bem, ri bem Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Põe a roda por amor, não por medo da viatura Igual com a gente quando os caras tão rimando Giroplex liga, vejo vagabundo até dançando Eu fico triste, no início tava cheio Mas depois você sai de maloqueira, já é recheio Isso daqui não é recreio, passa em esbada, galoló Isso aqui é incentivo pros grandes e pros menores Mas olha só, o rap é que eu vou tentar te mostrar de qual é A barragem secou e a água foi pro triplex Então, nós é maloqueiro, tá sei lá Já se pá, bota o beat com o sample do Girão Flex Aí, toma cuidado dentro da blazer branca É onde o crucificamento de um Cristo acontece É que os cara desligam a TV É por isso que nós sangra e não dá nada Porque nós é pivete 2003 eu tava lá e rimei Você sabe muito bem agora o que eu te falei Vê um vídeo em 2003 eu fui no camburão Onde a cena se inverteu e os cana levantaram a mão Mas olha só, o bagulho é ilícito Eu tava no cubo camburão praticando o cubismo Mas e aí, olha só Você não é o vacilão É que na quebrada não pode, os cana é forjão Vou fã da arte, eu também curto o cubismo Mas eu acho tristinho os mano morrendo pelo cubismo Também já fui de torcida, quase que eu perdi minha vida Pensa na volta do filho da mãe da Ida Mas olha só, você falou de cubismo, rapá Enquanto o papo ficasse, o cheirava em quadros Mas aí, a Mona Lisa não olha pra mim Porque eu sou da Ceilândia e eu e os meus cacos Mas tem uma Mona Lisa também na Ceilândia O problema é que cê queria a Mona da Disneylândia Toda quebrada vai ter uma Mona Lisa Tem mina que é firmeza, não é por grana que te alisa E eu não quero que ninguém me alise Minha rima não é lisa Eu sou índio, o índio do cabelo liso Mas o cabelo é crespo, minha rima também é crespa Porque eu honro o Nordeste, o bagulho é tendência Aí, fechão, faz barulho pra bater Como é que é, rapaziada, família Batalha do Relógio Jogando apenas o terceiro round da final daquele jeitão Quem acha que o índio foi superior, faz barulho e mão pra cima Mas quem acha que o Zen foi superior, faz barulho e mão pra cima Só, captado, jurados, 3, 2, 1 Ambos do Zen, pode crer O Zen é campeão da terceira edição da Batalha do Relógio Depois do ranking Tranquilo